Voltando aqui pessoal com a continuação, agora a gente tem que rezar para a moeda estar aqui, reza comigo, reza comigo, reza, reza muito para estar aqui a moeda Não quero bolinha de gude não moleque Eita Que coisa maligna Ué, setor 3 é aqui, setor 3 é elevador Que coisa maldita Oxe, foi automática Deixa eu ver Se tem outro lugar do mapa escrito né Upper Não dá para ir para lá Só se a gente conseguir subir mais, será que dá para subir mais? É porque a gente está no meio né Lembra que tem dois elevadores, um que a gente pegou lá da Amanda que é lá na ponta e tem esse outro aqui Será que esse dá para subir? Tem uma escada do lado Que misterioso Vamos ver se dá para escolher a opção de subir Vamos rezar de novo pessoal, reza comigo Talvez esteja aqui Puta que pariu, achamos pessoal Achamos o boss Achamos a moeda dourada do rei Puta que pariu, que coisa bonita do inferno Olha isto Coisa das horas Coisa das horas Uma moeda velha Com rei Escrita nela Agora temos que farejá-la Para achar a moeda da rainha Arigatou Cachorrinho bonito Olha Aí sabe fazer carinho Não tu dá as horas esse jeito né Não irei subir aqui para investigar porque estou com pressa É isso aí pessoal Vamos pegar o último Nosso último item Que dá as horas Com isso acabamos todas as tarefas malignas de pegar itens secretos Vamos descer tudo para o final Porque o nosso objetivo é ir para o final né Para finalizar a fase A gente tem que pegar o ursinho O ursinho vai estar na primeira classe Se eu não me engano E como a gente vai passar por lá Vamos farejar a moeda Não consegui Vamos chegar mais perto Segundo a anotação que eu achei Vai estar naquela Naquele lugar de guardar as cargas da classe média Onde o coelho pulou em nós Que ele estava em uma caixa Lembra? Vamos ver Nossa Onde está Quer dizer Eu acho né Se a gente for reta A gente vai passar por onde Vamos andar Porque Se ficar olhando nesse mapa aí Eu vou ficar louco Eu tenho duas Olha só Eu acho que eu sei Acho que eu estou me enganando Eu acho que essa moeda vai estar Lá onde a gente matou as cabras As cabras gêmeas Lembra? Eu acho que é lá Ou será que não? Então Temos dois lugares Dois lugares para investigar Lá a cabra Onde a gente matou as cabras Ou então E também lá naquela sala lá Onde a gente achou Onde a gente achou O Steel Pipe Eu estou gaguejando muito aqui Porque eu sou muito retardado Então desculpa por isso Não repara Parece que conforme eu parei de gravar Fiquei afastado do canal né Parece que eu Desaprendi a falar também Idiota Vamos lá Vamos lá Pega a moeda da rainha Safada Olha farejou Meu pai do céu Estou em pânico Vamos ver qual dos dois lugares que era Agora eu vou dar save né Porque a última parte eu terminei A jornada dos robôs Líder save Vou dar save aqui Espera aí Brown Sala imunda Vamos dar um save muito bonito Que nós merece né Caralho A sala está cada vez mais apodrecida Olha Coisa infernal Seve concluído com sucesso Imagina o fedor também que deve ser safado né Setor oito As cargas Vai lá cachorrão Acha a moeda pra nós Eu estou em dúvida se é essa sala daqui É essa mesmo A sala que o poelho culou em nós Que o Nossa Poelho Culou em nós Meu Deus do céu Eu vou ficar quieto Eu desaprendi a falar Eu achava que era prateada essa moeda Que Deus do céu Mesma coisa Só que está escrito rainha E é isso aí pessoal Pegamos todos os itens bonitamente secretos Então espero que tenham gostado Foi intenso né Valeu John Chan pela ajuda Pelas dicas Espero que você tenha gostado Espero que o Lord tenha gostado De ver a marreta né Ele pediu pra nós pegar Pegamos os robôs também Eu não ia pegar os robôs Porque vocês viram como é tenso né Mas Mudei de ideia Agora vamos colocar As moeda na caixa Pra ver a arma Maléfica que libera O outro lugar que eu estava em dúvida Era esse aqui Lembra? As cabras tesoureiras Uma das cabras tesoureiras A outra era A fada garfeira O lugar formal Lígido dos satanais Muitas enrolações Depois Olha o ursinho está aqui Vamos usar aqui primeiro Porque depois é automático Eu acho Eu acho que essa é a última oferenda Que dá pra fazer A gente não volta aqui depois O rei majestoso E uma rainha totalmente graciosa Um casal nobre Eles fazem Que casal nobre eles fazem? Eles estão fazendo Não sei o que lá Agora coloque as moedas Em minha barriga Vamos ver A arma secreta A madeira da justiça Pelo que falou lá Na internet É muito fraca Essa madeira Vamos ver Olha que bosta Uma madeira Que te dá coragem Para fazer o que é certo Bom Se você tiver imaginação Até a Pior das madeiras Vira a melhor das espadas Olha que das hora Nem barulhinho do vento faz Que bosta E é isso aí pessoal Acabamos as missões Dos itens secretos Vamos pegar essa bosta aí Joshua Orso E agora A Susan Escrota Viu tudo Vou guardar minha colinha Aqui Vai pensar Que foi nós Que roubou O urso E vai fofocar Lá para todo mundo Que maldita Vem aqui A desgraçada Ele te meteu Vassourada Vamos colocar o urso Olha quem está espiando ali A Diana Eita Priula Agora uma das melhores cenas Que eu gosto muito Achei bem maléfica O assalata satânica Vem aqui Vamos ter uma conversinha As velas se deu do nada Tudo eletrônica as velas Não tem mais passarinho Coitado Vixe Foi ela que roubou Olha que maldita baleia Pegar essa baleia Eu vou meter tanto tapa E essa eu vou meter fogo Porque ela se acha demais É abaixo da princesa Ela que tem o O ranking mais alto Isso aí vocês já sabem A palavra da princesa Jennifer trouxe um maravilhoso presente Para o clube Agora você pode ter O seu próprio Giz vermelho Tiramos o chapéu Para você Baleia maldita Vixe A voz Os capetinhos Vixe Fuja Jennifer Um giz vermelho Um giz vermelho brilhante Só para você Muitos e muitos deles Tenha o seu próprio giz vermelho Muitos e vários e muitos milhões Para você Olha aqui Essa cena Essa cena é muito Dura Dura Muito Tensa E finalizamos O capítulo O capítulo repleto De itens Quero save Com certeza Vou dar save Agora Barulhinhos de lousa Penúltima fase Novembro O funeral Vixe De novo Um caixão podre Remexendo Embaixo da terra Enterrado vivo Olá Garotos e garotas Como estamos hoje A roupa deve ir lá Para a sala suja E não sei o que lá Os papel também Limpeza da primavera Todo mundo traga Suas vassouras E panos Para limpar Você quer que eu limpe Você quer que eu mesmo Limpe crianças Olha que velho Maldito Fazia as crianças limpar E gente Foi massacrada A roupa Toda rabiscada Lembra que na abertura Mostra O giz Ele está rabiscando Ela com o giz Olha isso Meu Deus Outra cena Muito pesada Está crueldade Está crueldade Se as crianças faz Fique chamando o Brown Com a bolinha Até ele acordar Já está acordado Mas está fingindo Acorde Cabeção Quem sabe Que musiquinha das horas Devore tudo Está acordando Ou arrancou as meias Que fofura Que fofura Apesar do Vou pegar esses giz vermelhos Vou pegar esses giz vermelhos Essas malditas Vou fazer vocês comer tudo Essas malditas safadas Olha o desenho aqui Coisa bizarra pendurada Um desenho maligno ali Dá para dar save de novo Se quiser Olha que negócio escroto Fica balançando Vamos dropar várias coisas Que nós vamos Oh diário do véio Faca de cozinha véia A madeira podre Os robôzinhos legal Queria ter um robô desse A espada perrujada Pode também Chocolate Eita porra Chocolate pode A gente está tão forte Que acho que a gente Não vai levar muitos danos Vou deixar só os pirulitos Beleza Agora vamos ler O diário do Gregory Que eu fiquei em falta De ler para vocês Tentar ler Diário do Sr. Gregory M. Wilson Para usar a cabeça Ali está falando Que o céu está claro Hoje ele estava Hoje eu estava fazendo Não sei o que lá nos campos Acho que estava A Arã nos campos O trabalho foi bem Mesma coisa Mexendo na terra de novo Amanhã acho que eu vou levar O meu filho Joshua comigo Para ver Para sair lá nos campos Hoje ele fez a mesma coisa De novo Cuidou dos campos Ali tem chuva Falou que estava Chovendo de tarde E fez a mesma coisa No campo Joshua não está Se sentindo bem Então Eu trabalhei nos campos Sozinho Como sempre Mesma coisa De novo Amanhã Amanhã de manhã Eu vou até a cidade Vender as As ervilhas Então de noite Eu devo fazer As preparações É um dia Realmente é um dia Muito ocupado Muito atarifado Eu fui lá para os mercados Vender as As ervilhas E as cenouras Eu estava Esperando Eu estava Esperando Que eu podia Que eu pudesse Alimentar Bem o Joshua Com alguma coisa Nutritiva Mas as vendas Não estavam muito boas Então Eu não fui capaz De comprar Muita coisa Muito triste isso Mesma coisa Trabalhando no campo O trabalho foi bem O Joshua Estava fazendo Não sei o que lá Ele estava Comendo os doces E tal Ai Olha só Estava comendo os doces Do armário Sem permissão Trabalhando no campo Era um Chile Eu não sei o que pode ser Se eu não me engano O Chile é um prato Um prato apimentado Eu acho Mas Não sei Depois vocês Pesquisem Vocês devem saber Eu sou muito noob Ele falou que vai dar Alguma coisa Para o Joshua Para ele não ficar com frio Alguma roupa Acho que é isso Para ele não ficar com gripe O Joshua Está com febre Parece Está abaixo da temperatura Ele teve uma febre leve Então eu alimentei ele Com alguma Um pouco de Sopa de Sopa de ervilha Trabalhando no campo E tal Plantou as ervilhas No chão Chuvoso o dia Eu passei todo dia No meu quarto Desenhando um livro Para o Joshua Tenho certeza que ele vai Apreciar este Gostar muito Hoje ele Limpou Limpou o lugar Limpou a casa Algum lugar O Joshua Me contou Que gostou Da última história Nada me deixa Mais feliz Do que Ver meu filho feliz Limpeza Daquele lugar De novo Ah Ele esteve Ele esteve Um pouco Um pouco Afastado do trabalho No campo Então o campo Ficou um pouco Zoado Um pouco bagunçado Cresceu o grama E tal Zero Vandaninha Deve ser isso aí Eu tenho que tirar Os insetos E os ratos De lá Aí trabalhando No campo De novo O tempo Estava maravilhoso Estava lindo Grande dia de trabalho Nos campos Mais trabalho No campo Eu queria levar O Joshua Comigo Para os campos Mas As tosses Deles Estavam ficando Pior Então Eu tive que Deixá-lo Na cama Hoje Ele trabalha No campo De novo Plantou As ervilhas No chão Na terra Eu tive Uma boa Ideia Para uma História Eu vou Pegar Um dia De folga Nos campos Nos campos E me Concentrar A melhorar Essa história A fabricar Essa história De novo Trabalhando Nos campos Joshua Me diz Que encostou Da última História Não há nada Que eu ame Mais do que Ver Não sei o que lá O rosto Dele feliz Trabalhando No campo De novo Ele se sente Muito bem Trabalhando Nos campos Um dia Muito bom Hoje Trabalhando Nos campos De novo Trabalhando De novo E Trabalhando De novo E acabou E é isso aí Pessoal A gente foi O diário Do senhor Gregory Lembrando Sobre aquela Teoria lá Que ele Estava Canibalizando As crianças Porque ele Não tinha Muito dinheiro Para comprar Muita coisa E ali Vocês viram Que ele Usou Falou Que tinha Feito uma Sopa Sopa De ervilha Pode ser Também Que aí Nessa sopa Ele tenha Usado As Carnes Das Crianças Muito Misterioso Vamos dar Save de novo E encerrar Porque acabou Chega E é isso aí Pessoal Valeu Por terem Assistido Espero Que tenham Gostado Do diário E De toda Essa cena Maléfica Fui Um abraço Para todo mundo